Eu quero chamar atenção por uma coisa, hein? Tem gente que vai se deixar levar ao longo da vida pelo cigarro. Corta esse vício enquanto dá tempo. Mas tem gente que diz assim, dá o Cid, você falou um pouco tarde, porque eu já tô vivendo isso há muito tempo. Gente, eu vejo os estragos nas famílias, e eu vejo o quanto isso faz mal pras pessoas. Deixa eu dizer uma coisa pra você. Tem jeito? Claro que tem. Olha o VT que a minha produção preparou pra te ajudar a dar esse passo, rumo a essa libertação. Você não precisa desse cigarro. Pensa. Vai lá. Nunca é tarde demais para parar de fumar. O tabaco é considerado letal em qualquer uma de suas formas e põe em risco a saúde dos pulmões de todos os que são expostos a ele, sendo fumantes ou não. Segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde, anualmente 8 milhões de pessoas morrem vítimas do tabaco no mundo e 1 milhão morrem apenas por estarem expostas à fumaça do cigarro e de outros derivados dele. Isso significa que, em média, o tabaco mata uma pessoa a cada 4 segundos. O cigarro é a forma mais comum de consumir tabaco, mas há outras como charutos, cachimbo e narguiles. É por isso que parar de fumar é considerado um passo crucial para reduzir significativamente o risco de várias doenças cardiovasculares, pulmonares e de câncer. A OMS ressalta que, em alguns casos, abandonar o cigarro pode levar a saúde da pessoa ao mesmo nível de quem nunca fumou. Mas quanto tempo leva para que um fumante que parou com o hábito comece a sentir alguma diferença em sua saúde? A própria organização nos indica os benefícios de parar de fumar. Após 20 minutos, a frequência cardíaca e a pressão arterial diminuem. Em 12 horas, o nível de monóxido de carbono no sangue volta ao normal. Em duas semanas, a circulação sanguínea melhora e a função pulmonar aumenta. Em um mês, a tosse e a falta de ar começam a diminuir. Em um ano, o risco de doença cardíaca é cerca de metade do identificado em fumantes. Em 5 anos, o risco de ter um derrame é reduzido ao de um não fumante. Em 10 anos, o risco de câncer de pulmão cai para metade do risco de um fumante. Em 15 anos, o risco de doença cardíaca é igual ao de um não fumante. Os dados mostram que quanto antes você parar, mais rápido verá os benefícios. Seria ou não um bom motivo para tentar? Nós vamos rezar pelas pessoas que estão escravas desse cigarro. Eu quero colocar também a Maria Socorro. Ela é uma pessoa que diz assim, Hoje eu sou mais feliz porque eu conheci a Rede Vida. As orações tocam o meu coração, Dalcides. A Márcia Garcia, ela está agradecendo as palavras que, segundo ela, são palavras que iluminam. Por isso, são bênçãos de Deus. Vamos rezar também pela Fátima. A Fátima é de Barbalha, no Ceará. E ela escreveu para a gente, disse assim, Rezem por mim com todo o amor, viu Fátima. Nós vamos nos colocar diante de Nossa Senhora. Só que Fátima, me veio também ao coração de uma mensagem para você, sabe? É do envelope número 3, a mensagem. Fátima que faz aniversário. Ó, o Senhor é a sua fortaleza. Na hora da angústia, recorra a Ele, porque a alegria que vem dEle vai deixar você em pé. Salmo 31. Fátima, a alegria que vem dEle vai deixar você em pé. Vamos, segunda parte da nossa novena. Peça a Nossa Senhora qual é a graça que você mais precisa. Maria, passa na frente. Passa na frente da minha vida, da minha saúde. Passa na frente do meu trabalho, da minha vida financeira. Passa na frente, Mãe, da minha casa, da minha família. Passa na frente dos meus afetos, dos meus relacionamentos. Passa na frente, Mãe, da minha fé, dos meus impossíveis. Passa na frente, Mãe, dos meus vícios. Passa na frente, Mãe, daquela situação que eu não sei como resolver. Nossa Senhora, Mãe de todas as graças, rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu daqui a um minuto vou para a terceira e última parte da nossa novena, Maria Passa na Frente. Eu quero rezar pelas pessoas que eu sinto saudade, que você sente saudade. Eu quero rezar por justiça e paz nesse nosso país. Eu quero rezar de forma especial por todos aqueles que estão em sintonia de oração com a gente e pedindo. Eu quero me libertar de um vício. Qual é o seu vício? Nós vamos pedir esse presente à Nossa Senhora. Libertação desse vício. Acaba de chegar uma folha e nessa folha tem os nomes. Juliana, Alcira, Aparecida, Júlia, Lúcia, Viviane, Canuta, Maria, Bernadette, Claudionara, Lânia, Viviane, Coelho, Eliane, Marini, Isabel do Carmo. Essas são as pessoas que estão sendo nesse momento consagradas diante da imagem de Nossa Senhora, oferecidas ao coração da Mãe. Eu peço bênçãos graças dos céus e eu deposito esses nomes todos nesse livro que estamos chamando de livro de ouro porque aqui tem a palavra de Deus e todas as sextas-feiras a celebração eucarística aqui na Rede Vida na intenção desses nomes pedindo na intenção de cada uma dessas famílias. Peça agora qual é a graça que você mais precisa. Maria, passa na frente com o poder do teu filho Jesus. Me ajude a resolver as coisas difíceis, mãe, as coisas impossíveis. são impossíveis aos olhos humanos, mas não são impossíveis diante dos olhos de Deus. Vai acalmando, mãe, serenando meu coração que todo ódio se afaste, que toda mágoa seja perdoada, que as dificuldades que enfrento sejam superadas, que toda tristeza seja transformada em alegria e paz, passa na frente, mãe. Vai conduzindo, levando, ajudando, curando o meu coração, a minha família. Você que está em casa agora vai falando os nomes das pessoas que precisam da proteção dos céus. Não tem problema se você por acaso se esquecer de algum nome. Não fique preocupado, preocupada com isso. Peça a Nossa Senhora, cuida de toda a minha família, mãe. Cuida, protege, mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Mãe de todas as graças, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós e pelo povo brasileiro. Vamos fazer o seguinte, vamos terminar, coloca a mão no coração e só diz assim, Senhor, Senhor, aumenta em nós a caridade, o amor e que na nossa família se tenha paz. Assim acolheremos as vossas bênçãos com todo o amor do coração. Assim seja. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Tchau. Música Música